Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Espero que bem. Gente, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre aquele tema que está sendo recorrente aqui no nosso canal. Tem algo estranho acontecendo no Sol, muitos cientistas até explicam algumas coisas, e também tem algumas coisas muito estranhas acontecendo na Terra. O vídeo de hoje, eu vou colocar esses dois temas. Lá nos Estados Unidos, muitas pessoas, se fosse uma só gravando, você ia ficar sempre com o pé atrás, né, gente? A gente não pode sair acreditando em tudo. Então a gente sempre tem que ir analisando e tal, e buscando tentar entender o que pode ser. Se se trata de uma coisa real, se trata de algo fake, etc. Mas várias pessoas gravaram uma luz que ficava surgindo ali, uns clarões. Só que junto com essa luz vinda ali, parece que do céu, de algum lugar, vinha um barulho como que se fosse um grito, né? Bom, recentemente eu fiz até um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês os sons de trombetas, né, entre aspas. É um barulho que lembra muitas vezes, né, trombeta, chofar, outras vezes, a maioria das vezes parece um metal rangendo, que são gravados ao redor do mundo e já há alguns anos. E tem se intensificado aí, muitas vezes. E também a questão do sol, que eu quero mostrar pra vocês, é que, como aconteceu recentemente, a aurora boreal, por várias nações, coisa que é totalmente incomum, chegou a acontecer nos Estados Unidos, até em países da América do Sul, aconteceu na França, na Alemanha, né, na Europa. São países que não tem que acontecer isso, porque devido à atividade solar que está muito forte. E no ano, por exemplo, de 2025, vai estar em um pico ali. E aí os cientistas estão acreditando que pode acontecer um novo evento Carrington, né? Eu vou te explicar durante esse vídeo. Dê aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações. Compartilhe o vídeo que você ajuda demais. Pessoal do Facebook, clica aí pra seguir a página também, que você nos ajuda e muito, tá bom, gente? Vamos lá? Ó, os vídeos que você vai ver aqui, neste meu vídeo aqui do YouTube, eu vou postar eles lá separado no Instagram também, pra que você tenha só o vídeo, se você quiser baixar, republicar e etc, tá? Então peço a você que siga lá, Renato GBBR, veja as coisas que eu tenho postado lá, como, por exemplo, essa última matéria aqui, que não dá pra citar aqui, veja ali pra você ver que é muito real coisas que acontecem aí, tá? Bom, só pra começar aqui rapidinho, vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Em 2025, a Terra enfrentará uma ameaça cósmica que pode lançar o mundo no caos. Por quê? Eles estão falando isso. Isso não é falso, mas uma realidade que foi confirmada por muitas agências espaciais, incluindo a NASA. Os cientistas estão cientes do perigo que se aproxima e estão se preparando para isso. Por exemplo, o fato de que, em fevereiro, né, 40, parece 40 satélites da Starlink e de Elon Musk foram perdidos repentinamente e os dispositivos Swarm aceleraram inesperadamente sua queda na Terra. Alguém pode ter lido sobre o evento Carrington em 1859, quando o caos engolfou nosso planeta por vários dias. Por quê? Por causa de uma grande tempestade solar. A Terra, pessoal, recentemente, ela foi atingida por uma tempestade solar, que foi quando aconteceu aí, por uma grande tempestade solar, a maior dos últimos tempos, que foi quando aconteceu esse problema dos satélites já serem perdidos ali por algum tempo, e também a aurora boreal por várias nações, tá? E esse evento está assim, ó. Eu lembro de alguns anos atrás, muitos cientistas avisando sobre o ano de 2023, que a Terra sofreria muito com isso, com grandes tempestades solares. Bom, todos esses eventos estão interligados e são os precursores do que acontecerá em 2025 diante dos nossos olhos. Bom, Starlink perdidos. O que aconteceu com os Starlinks? Em 3 de fevereiro do ano passado, o veículo lançado Falcon 9 lançou 49 satélites da rede global de internet Starlink, que é do Elon Musk, em órbita intermediária. Eles ocupam seus lugares em órbitas de estacionamento a cerca de 350 km da Terra, e tudo ocorreu conforme o planejado. No entanto, 5 dias depois, a SpaceX anunciou que 40 dispositivos foram perdidos. O motivo está na atividade do Sol, que no dia 4 de fevereiro ejetou uma quantidade muito grande de matéria em direção à Terra. O vento solar interagindo com o campo magnético da Terra causou uma tempestade geomagnética. O efeito colateral desse fenômeno é o que destruiu os satélites Starlink. Em geral, os satélites modernos possuem meios de proteção contra os efeitos diretos das tempestades magnéticas. O Starlink, em particular, protege a função de modo de segurança de distúrbios eletromagnéticos, mas os veículos que não conseguiram ganhar altitude não puderam evitar o que aderiva. Bom, não foi uma anomalia que queimou seus eletrônicos, e não foi a exposição que os destruiu. Eles simplesmente se afogaram na atmosfera da Terra. Eles colocam assim uma analogia, né? Isso porque o espaço não é um vácuo absoluto. Existe uma pequena quantidade de oxigênio, mesmo a altitude de 300 km da Terra. Aliás, no meio intermediário, começa a 3.000 km do nosso planeta. Mas mesmo aí, não existe vácuo total, dizem eles aqui, né? Os cientistas podem contestar aí. Bom, vedação da atmosfera. Para a gente finalizar, eu vou te mostrar os vídeos aqui. Os problemas dos satélites Starlink são relevantes para todos os dispositivos em órbita baixa da Terra. Imagine que você está caminhando contra o vento. Além disso, satélites e estações espaciais superam a resistência do meio ambiente em seu caminho. O vento solar aumenta essa resistência às vezes, porque consiste em partículas ultra rápidas. O ambiente em que os satélites estão localizados é compactado. E eles devem girar ao longo de uma determinada órbita, vencendo alguma resistência atmosférica. Por conta disso, os aparelhos desaceleraram e afundaram na atmosfera terrestre, caindo cada vez mais fundo, onde o ambiente é ainda mais denso e o risco de uma queda descontrolada aumenta. Então, todos os fatores fizeram isso. E aí vem, ó. Como regra, os problemas da estação e dos satélites são eliminados com a ajuda do mecanismo de correção. A espação, a ISS, né? Por exemplo, pode perder 100 metros de altitude por dia e sua órbita é corrigida uma vez por mês. A Starlink também está sendo corrigida, mas eles simplesmente não tiveram tempo de iniciar esse processo, né? E aí foi o problema que foi identificado. E aí vem, ó. A aurora boreal em todo lugar. Assim, podemos concluir que o espaço próximo à Terra está se tornando mais denso, com toda essa atividade, com tudo que está acontecendo. Está se tornando cada vez mais difícil para os dispositivos se moverem nele. Culpe novamente o Sol e o seu vento. As erupções não são mais isoladas. Seu número está em constante crescimento. Então, a pergunta que fica. Tem algo influenciando o Sol? Que ele está nessa atividade tão grande, está aumentando? Os próprios cientistas estão dizendo, gente. Devido ao qual a órbita da Terra está saturada com um grande número de partículas. Isso sugere que nosso luminar iniciou um novo ciclo de atividade, que culminará em 2025. Eu já vi isso, né? É o chamado máximo solar, gente. Está aí acontecendo e vai atingir o seu pico. Então, os ciclos solares começaram a ser medidos em 1843. E agora os cientistas sabem com certeza sobre a existência dos ciclos de 11 anos. 22 anos seculares, 500 anos e outros. Então, tem esses ciclos. Bom, é o de 11 anos que é o mais importante para nós. Está associado a problemas atuais, tanto no espaço quanto na Terra. A essência da atividade eletromagnética solar. No Sol, cerca de uma vez a cada 11 anos, os polos magnéticos Norte e Sul mudam de lugar. A maior atividade solar ocorre em áreas de perturbação de ondas magnéticas. Isso é acompanhado por manchas na superfície. Como resultado, ocorrem ejeções coronais, enviando uma enorme quantidade de matéria solar para o espaço, a uma velocidade frenética. E finalizando, por exemplo, todos estão familiarizados com as luzes do Norte. Podemos dizer com certeza que os processos que ocorrem no Sol afetarão inevitavelmente a humanidade. A única questão é quais serão as consequências reais. Bom, aí fica a pergunta. A próxima ejeção coronal poderosa passará por nós ou a Terra estará em seu epicentro? Então, o evento Carrington, que aconteceu, e assim chamado, foi uma grande tempestade solar que atingiu a Terra e trouxe danos terríveis. Sorte, assim, que a tecnologia não era tão avançada, a dependência era menor, mas tinha os telégrafos que foram ali detonados. Muitos explodiram e acabaram atingindo até o operador, etc. Então, para você ter ideia, e se a Terra for atingida, como muitos estão dizendo que agora é só uma questão de tempo, talvez de poucos anos, como, por exemplo, 2025 pode acontecer, alguns dizem que pode ocorrer até esse ano, pode mergulhar a Terra aí no tempo da pedra, entre aspas, detonando as tecnologias que existem por aí, trazendo apagões gigantescos, detonando satélites, etc. Então, tem algo, sim, acontecendo muito forte no Sol, e pode ser também através da influência de alguma coisa. Muitos dizem que é até de um astro, será? Bom, é bom estar preparado. Gente, agora deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Eu separei aqui alguns vídeos que nosso amigo do Revelar, grande abraço, ele compartilhou lá. Eu já fiz até live, o Jaysson, grande abraço, meu irmão. Ele postou lá no Telegram dele, e eu peguei aqui e falei, pô, vou unir a este tema aqui, né? Por exemplo, ó, tem esse vídeo aqui, ó, preste atenção. O cara está falando, tem um som ali vindo, é como um grito. Quando a luz aparece, gente, vem esse som, ó. Talvez fica difícil para você ouvir aí, não sei, no seu celular, na sua TV, no computador, aumenta o som. Ele está falando aqui o seguinte, é muito alto, né? É alto pra caramba. E vem do, do... Ele fala assim, do espaço ali aberto, né? Do céu ali aberto. daquela parte alheia ele aponta. O que é isso? Está dizendo. Como um grito, viu? Então, veja, ele está ali do, né? Aparece do apartamento dele, né? Aparece ali, tal, esse som. Aí você pode contestar, lógico, você tem todo o direito. Eu tenho, qualquer um. Esse vídeo está duvidoso. Só que aí, o que acontece? Várias pessoas gravaram. Olha esse rapaz aqui, ó. Ok, então, uh, eu fui atrás e saí na minha bicicleta e estou tentando, tipo, procurar o som. Eu não consigo encontrar. Ele ainda está, tipo, muito longe daquela direção. Ok, então, uh, Então, veja, o que que ele diz aqui? Ele fala, então, eu estou com a minha bicicleta, estou caçando esse barulho e não consigo achar a fonte dele. Parece que vem lá de cima. E ele aponta o quê? Para o céu. Onde está vindo os clarões e esse barulho. Vou dar play aqui de novo. Se você não ouvir direito, aumenta o seu som aí. Você está falando, é muito alto, eu nunca ouvi algo parecido. E aí, Right now it sounds like bearings, like... Right now here, it's gonna scream. That is so f***ing loud. Dude, I need to call the newspaper and find out what this is. I'm in the middle of a parking lot with a metal bike... Okay. So, look. Imitating, I've seen the door, for example, imitating the sound, like a grito. So, look, we've already seen videos of several sounds recorded by several people of a metal ranger. This, that looks even a grito, looks like something ranger. And that comes from where? It comes from the sky. It's the connotation of that there's something influencing. And it's not... Two people are different, right? Let's go to another video here. Anolta Have you been here? The sound of high, right? ... The sound of high, right? The sound of high, right? das pessoas e foram vários que gravaram tá gente e olha aí o mais um e aí falando isso é horrível tá falando isso é horrível só um barulho muito alto estranho e que tá vindo do céu as pessoas intrigadas né foram vários vídeos assim e pra gente finalizar pessoal quero mostrar pra vocês aqui ó então aqui ele tá mostrando e o que ele fala assim eu estou tentando entender o que que é isso aqui né basicamente ele diz isso o que que é isso ele fala não é o céu não é o sol não é a lua porque o sol tá atrás de mim ele o que que é isso daí né o que que é aquilo ali gente parece até um outro astro né o que que é aquilo ali no céu né ó e quando ele mexe ali no pelo menos não parece fake esse aqui parece realmente algo bem estranho lógico nós temos que ponderar sempre e deixar sempre o a dúvida no ar né gente a gente não pode sair acreditando em todos os vídeos que saem tudo que saem até porque hoje até com vai ter o avanço da da inteligência artificial a gente tem que ficar cada vez mais ligeiro com o que vai ser apresentado para nós né porque até o rosto das pessoas agora tá sendo colocado em outras pessoas etc negócio tá assim mas é realmente nós temos que ver que são coisas gravadas por muitas pessoas realmente que temos dado a ideia de que tem algo muito errado acontecendo né bom quero saber a sua opinião eu vou postar alguns desses vídeos lá no meu instagram então segue lá ó arroba renato gbbr tá bom te espero lá é estamos crescendo bastante vem mais conteúdo por lá então peço a você que tá aí siga lá tem link aqui na descrição do meu instagram clicou você vai direto então deixa sua opinião pessoal é muito importante comenta aí o que que você acha disso você acha realmente essa questão do sol né é que que tá acontecendo tem alguma coisa influenciando tem mais coisas chegando veremos uma tempestade solar grande ou não deixa o seu comentário se falarmos do clima sabemos que o clima tá bem estranho tá tem muita coisa coisa realmente aí acontecendo e outras tantas que virão mas confie sempre em Deus tá bom forte abraço que Deus abençoe até o próximo vídeo